R.L. Produções apresenta Reginaldo Lopes O que será de mim se eu voltar pro mundo de ilusão? Lá eu chorarei, lá eu sofrerei Lá eu morrerei sem paz, sem salvação Se o meu Jesus não tiver misericórdia de mim Se o meu Jesus não me segurar com a sua forte mão Estou aqui, meu Senhor, pra te adorar e te render louvor Tem misericórdia de mim Eu reconheço que sou pecador Eu quero sentir a sua presença Eu quero sentir o seu poder Não me deixe só, Jesus Sente não ser viver Vem me ajudar, Senhor Segure a minha mão Me livra do mal E de toda tentação Vem me ajudar, Senhor Segure a minha mão Me livra do mal E de toda tentação O que será de mim se eu voltar pro mundo de ilusão? Lá eu chorarei, lá eu sofrerei Lá eu morrerei sem paz, sem salvação Se o meu Jesus não tiver misericórdia de mim Se o meu Jesus não me segurar com a sua forte mão Sou dependente de ti, Senhor Contigo eu sou mais que vencedor Eu preciso do teu perdão Eu reconheço que sou pecador Eu quero sentir a sua presença, Deus Eu quero sentir o seu poder Não me deixe só, Jesus Sente não ser viver Vem me ajudar, Senhor Segure a minha mão Me livra do mal E de toda tentação Vem me ajudar, Senhor Segure a minha mão Me livra do mal E de toda tentação Vem me ajudar, Senhor Vem me ajudar, Senhor Sou dependente do teu grande amor E da tua vida e da misericórdia Eu quero sentir o seu poder Eu quero sentir o meu Deus Que me ajudar, Senhor Vou sentir o meu Deus Que me ajudar, Senhor Só me ajudar, Senhor Agora eu me ajudar, Senhor E de toda tentação Eu quero sentir o meu Deus E da tua vida e dagrade Eu quero sentir o meu Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri